Ouça o vídeo até ao fim, é importante para si, para a sua família, inclusive se tem filhos ou filhas que estejam a estudar ou não, mesmo para as pessoas mais idosas e para si também, então é importante que ouça o vídeo até ao fim. Bem, há já todos os telespectadores do canal Açor, na Vila das Lachos, estou com a doutora em Psicologia. A Psicologia tem a ver com a mente e o funcionamento do corpo, porque é a cabeça que manda o corpo, conforme me dizem, não é? Essa sim. Porquê que escolheu essa área? Olha, Sr. Carlos, eu escolhi esta área, primeiro porque sempre fui muito interessada em perceber como é que as pessoas agiam em relação a certas e determinadas situações, o comportamento 8º ano sempre foi uma coisa que me atraiu de saber o porquê. E então, fui, tirei o 12º ano, na altura comecei a trabalhar e depois era muito novinha e pensei assim, olha bem, não vou trabalhar ainda, vou estudar mais um bocadinho. E depois pensei na Psicologia como sendo uma área potencial, porque gosto muito de ouvir os problemas das pessoas e aconselhando. E então fui, tirei a licenciatura em Psicologia em São Miguel, para também tentar perceber como é que as coisas funcionam dentro da nossa cabeça. É um curso muito técnico, foi um curso muito técnico, mas é muito interessante perceber o que é que vai aqui dentro. Porque no fundo, aquilo que se chama o espírito é uma energia, é uma energia positiva e negativa. Porque a gente, quando eu digo assim, tu és uma pessoa elegante e inteligente, tudo bem, se é de ser, se é de ser uma outra forma de querer neguir a tua imagem, tu repelas-te em relação a outra parte. Portanto, reage ao negativo e ao positivo, relato. Qual é a diferença, o que é que faz com que a gente reage a uma provocação, quando a gente devia ser ao contrário, devíamos reagir, não pode? Ou seja, ela provoca-me para dar a minha reação, a minha tua reação tem que ser uma reação positiva. Muita gente tem, ao contrário, negativa. O que é que lê? Isto vai muito de encontro ao desenvolvimento pessoal e àquilo que nós achamos de nós próprios. Se eu tenho um bom relacionamento comigo própria, um comentário negativo, se eu souber aquilo que sou, não me vai fazer diferença. Se eu não souber, aí se calhar vou reagir de forma diferente e mais descontrolada, digamos assim. E também tem a ver com o facto de a gente, às vezes, não saber lidar com as emoções. Se nós sentimos raiva ou frustração na nossa vida em geral, não somos tão receptivos a uma crítica do que se estivermos em paz connosco próprios. Se o senhor me vier a dar uma crítica negativa, eu souber aquilo que sou, vou aceitar a crítica e está tudo bem. Agora, se eu não souber aquilo que sou, provavelmente vou ficar chateada ou magoada com aquilo que o senhor me vai dizer. Tem muito a ver com o facto de eu me ter desenvolvido pessoalmente e de ter desenvolvido a pessoa que sou. Mas isso parte do princípio de que há uma má informação, digamos assim, de quando somos crianças, porque falta de conhecimento dos nossos pais e não só das pessoas que estão à frente da saúde. Saber as bases, por muitas vezes trabalhámos não nas bases, mas sim naquilo que se chama nas causas e outra vez é só nas bases e não nas causas. Mas a causa é que é o problema que há à base. Na causa é preciso saber o início. Isso pode vir até de gerações de famílias, bisavóis e bisavóis, trazer essa forma da gente sentir-se má e mal, porque o nosso temperamento e a nossa forma de a gente encarar as coisas, a gente encara sempre que somos inferiores muitas vezes ao outro. E quando somos inferiores ao outro, na nossa mente, e isso, quando muitas vezes já está caro para se ofender, essa é a forma. E a outra pessoa, se for fraca, ela se sente ofendida e vai e vai. Isto pode causar donças? Pode sim, senhor. Pode ser. E donças graves? Sim, sim, sim. Tudo o que não seja tratado, portanto, nós temos um problema se não falarmos, se não pusermos as nossas emoções para fora, elas ficam reprimidas e podem causar doenças. Por exemplo, problemas da tiroide muitas vezes são relacionadas com as emoções e com aquilo que nós não transmitimos e aquilo vai-se acumulando na tiroide e acaba por gerar alguns problemas. Porque a tiroide em si causa uma alta de 200 e tal, problemas de doenças que são relacionadas. Sim, isso depois é um escalar que não tem fim. E essa coisa que, aquilo que estava a dizer em relação às gerações e tudo, vem muito a ver com os traumas que nós temos hoje em dia. Isto porquê? Porque vamos imaginar, os meus avós não transmitiram carinho aos meus pais, os meus pais não souberam o que é o carinho, não conseguem transmitir aos filhos. E isto vai-se repercutindo nas gerações futuras, até que existe uma geração, que normalmente é uma geração mais nova, que já tem a consciência para se tratar e a partir daí começa a fazer as coisas de forma diferente. Portanto, tudo o que nós aprendemos das gerações passadas podem ter influência nas gerações futuras e vai-se repercutindo de comportamento a comportamento, até que existe uma geração que faz ali a quebra daqueles comportamentos anteriores e assume comportamentos novos. Portanto, eu sou um doente, chego aqui e ando-me stressado, mas notas que não é só o stress que está, notas que está bem que estou angustiado, porque o stress é um bocadinho independente da angústia, angustiado por relações familiares ou outras coisas assim, o stress devido ao trabalho e isso está-me a levar a que eu fico desorientado, fico sem a ação positiva. O que é que recomendas e como é que trabalhas com a pessoa assim? É difícil? Depende dos casos. Há casos mais difíceis, há casos que são mais fáceis. Primeiro de tudo, saber qual é a causa do stress, de onde é que vem, se é só do trabalho ou se existe outra relação ou outro acontecimento que causa stress. Se for só do trabalho, a gente facilmente resolve com umas técnicas de relaxamento, tentar ver as coisas de uma outra perspectiva, porque às vezes uma opinião diferente, uma opinião de fora é sempre diferente daquela que a gente acha. E se tivermos uma ajuda de alguém que nos mostre, olha, pensa assim e assim e assim e não de forma tão negativa, vamos ver e tentar ver isto de forma positiva. Às vezes só um mudar de perspectiva já faz com que as pessoas fiquem mais calmas. E depois podemos trabalhar também técnicas de respiração, que ajudam no stress, as técnicas de relaxamento, hipnoterapia quântica, que é uma técnica que eu utilizo aqui nas minhas consultas. Explica mais para as pessoas o que é que é a terapia. Ok. A hipnoterapia quântica consiste em criar uma realidade que pode existir, portanto é uma realidade na nossa mente que existe na mesma altura que nós estamos aqui. Portanto, eu estou aqui, o que existe à minha frente está lá, mas o que existe atrás de mim, apesar de eu não ver, também existe. Ou seja, eu coloco o paciente num estado de relaxamento profundo, onde nós vamos imaginar imaginar na mente da pessoa uma realidade que pode existir, onde ele é completamente diferente do seu eu atual. E o que nós fazemos é tentar trazer esta realidade que esse paciente criou para os dias de hoje, para o seu eu de hoje, para tentar viver de uma forma mais agradável possível, sem os stress, sem ansiedade, portanto, imaginar o mundo perfeito, a vida perfeita. E isto é feito sempre com o paciente consciente, obviamente, mas num estado de relaxamento profundo, em que ele consegue sentir as emoções dessa vida que cria na sua mente, para a vida de agora, de hoje em dia. Portanto, a pessoa se fazer aquele relaxamento, e esse tratamento, feito mesmo para a própria pessoa, na parte de respiração, estou num lugar qualquer, só os ensiná-lo, eu vou parar, vou meditar, vou respirar, porque a respiração faz uma movimentação do sangue e faz com que se liberte um pouco, porque no fundo, no fundo, o positivo começa a ativar, enquanto temos sempre cargas negativas, porque o circuito funciona como uma eletrónica, é do negativo para o positivo, portanto, enquanto temos essas cargas, é descarga, é descargar, diz que é a consciência, é, mas para fazer essas respirações, não é fazer-se de qualquer maneira efeito, e há uma forma, há uma técnica, sem isso, de mandar o ar para dentro, segurar-lo e mandar para fora. Exatamente. Essa forma, de respirar, essa forma, porque a parte dos medicamentos, ela vai agravar mais a situação. Sim, em medicamentos, eu não mexo com medicamentos, portanto, aqui é tudo… Porque, sim, mas depois há pessoas dizem, eu vou lá, mas eu tenho que tomar os meus medicamentos para isso que definem, portanto, está a fazer uma mistura de medicamentos com o tratamento, está a causar, porque o que é o medicamento? O medicamento bloqueia e gana o cérebro, que está bom, mas não está bom, porque isto é como o texto de duas casas, uma tem alarme onde eu estou a morar e durmo, e a outra não, é uma casa de despejo, pega o fogo na casa de despejo, o sinal de alarme aciona, ia para ouvir o barulho, apaguei, ou desligar a sirene, não efetua o incêndio de ter-se apagado, portanto, para a gente tomar uma coisa para retirar a dor ou alguma coisa, não quero ser que a gente esteja cruaz, portanto, porque eu só, portanto, convenho nesses tratamentos fazê-lo, mas os mecanismos ficaram aí fora, porque senão não chega a lado nenhum, terás parte secundária, não sei, que seja muito grove, muito grove, só para profissão naquele momento. Exato, eu vou dar um exemplo, há pessoas que tomam os calmantes, não é, para sair linguagem simples, em SOS, não é, quando estão muito ansiosos, pronto. Uma coisa que podem começar a fazer é, no lugar de tomar esses SOS, experimentar os exercícios de respiração, se esses exercícios de respiração, apesar de demorarem mais um bocadinho a fazer efeito, se derem certo, já não é necessário fazer o SOS, aí já está a reduzir uma medicação, portanto, o que eu ensino aqui é fazer essas técnicas de respiração, para quando existir um estado mais, mais stressante, mais nervosismo, as pessoas terem aquela ferramenta que sabem que podem utilizar, no lugar de recorrerem ao SOS, para diminuir também a quantidade de medicamentos que as pessoas tomam, então é sempre outra estratégia que se pode adotar para tentar reduzir o stress e a ansiedade, por exemplo. Na parte que trabalhas com ela ou com ele, estudas primeiro, saber que tipo de conversa, que tipo de pessoa, alguns aceitam mais, falar mais calmo, mais suave, ou acessa um tema, quer dizer, tens que estudar primeiro, antes de começar a fazer o tratamento a ele, na fala, tens que analisar que tipo de pessoa que é. Para vejo, aquilo que é mais agressivo visualmente, não o pior. Não. Não é. Isto tem muito a ver também com a parte… as pessoas quando chegam aqui, eu já consigo mais ou menos perceber que tipo de linguagem é que tem que usar com a pessoa. Quando vem meias… Uns vêm mais stressados, outros vêm mais calmos, aí a gente já percebe qual é a linguagem que tenho que começar a ter. Mas, normalmente, nunca, até agora, nunca me chegou aqui nenhum paciente muito acreditado. As pessoas normalmente chegam aqui, apresentam-se, a primeira consulta é sempre aquela consulta onde as pessoas apresentam-se, dizem o que é que procuram, o que é que pretendem melhorar, e a partir daí é que eu faço já um estudo do que é que consigo trabalhar com aquela pessoa. Portanto, eu tenho as minhas horas de estudo, obviamente, estou sempre a pesquisar novas técnicas e novas abordagens para ajudar as pessoas. E a partir daí de ter a história de vida da pessoa, saber o que é que a preocupa, a partir daí é que eu consigo saber qual é o tratamento que vou aplicar à pessoa. Se é ou uma hipnoterapia, ou uma hipnose, ou mesmo umas técnicas de relaxamento, ou meditação… Falaste de hipnose? Sim. A hipnose é uma área antiga, chinesa, onde as outras usavam muito, mesmo para operações e para fingir. O que é que a hipnose tem de especial para a mente da pessoa? Sim, a hipnose é um estado de relaxamento profundo, onde nós conseguimos aceder a estados inconscientes da nossa mente… Consegues trabalhar com o outro, com o outro inconsciente? Ele não está inconsciente, a pessoa está sempre consciente. Sim, mas ao nosso ver ela está inconsciente porque… Consegue é aceder a um estado de memória que não está consciente quando está acordado. Por exemplo, nós… Consegue buscar o tratado? Sim. Muitas vezes sim. Portanto, o Matismo diz, vai fazer a leitura daquilo que deixamos ficar lá. Por exemplo, há memórias traumáticas que o nosso cérebro tem tendência a arrumar, precisamente para não sofrer. Como se fosse uma pasta? Como se fosse uma pasta. Como se fosse uma pasta. O nosso cérebro é… São pequenas pastas. São pequenas pastas. São pequenas pastas. É como se fossem pequenas pastas. Então, dentro destas pequenas pastas existem vários tipos de memória. Já existem as memórias de longo prazo, as memórias de curto prazo, as memórias de trabalho e estes eventos traumáticos… Vamos agora supor aqui um evento traumático, que é o que nós trabalhamos, o que eu trabalho aqui mais. Um evento traumático. Por vezes, o nosso cérebro tem tendência a esquecer esse evento traumático para não fazer sofrer. Aquela pasta que esconde-se. Aquela pasta que esconde-se. Se nós quisermos tratar esse trauma, nós vamos usar hipnose para ir buscar essa pasta, esse trauma, para o tratarmos agora. Tratando este trauma, há várias e determinadas situações que o paciente, se não fazia agora, pode se calhar voltar a fazer. Portanto, o que eu estou a entender é, estou um bocado esquecido, estou um bocado esquecido porque estas pastas saírem do lugar onde devias estar, para ir ou não, e meter noutra seleção. E através da hipnose, ele consegue recuperar e ver-te. E através da hipnose, consegue saber o que é que ele esconde-o. Porque ele pode não saber o que é, mas através da hipnose, sabe o que é. E aí, colocas no seu lugar e quando ele te volta a nascer, já vai se talvez recordar e lembrar, e aí prepara também a parte mental, que é a parte de recuperar o que perdeu. Sim, sim. O recuperar o que perdeu aqui, a gente quer é tratar o que foi magoado antes. Quando é magoado, é que ele fica escondido ou não? O problema é que não fica, hein? Não fica totalmente escondido. O cérebro tem tendência a reprimir aquilo, para lá está, para não sofrer. Quando tem um medicinho, toma ou é a mesma coisa, o professor vai respirar. Sim, muitas vezes pode-se, pode ir buscar. Aí é que está, o nosso intuito aqui é trabalhar com a pessoa, para quando existir alguma coisa que faça relembrar, não... Ficar segura. É, ficar segura e não continuar a fazer as minhas coisas que fazia antes. Como diz o que é algo bom, por exemplo, deixa de ver, mas se por acaso provou o vinho, pode cair de volta novamente. Sim, sim, sim. Exatamente. Portanto, porque o cérebro funciona nessa forma. Sim, sim. É um bocado difícil trabalhar com as pessoas mais avançadas de idade, porque já não tem as capacidades de, talvez, de recuperar um mais jovem. O que é que é mais difícil para ti? O choro ou a pessoa mais idosa, quando está nessa fase? É assim, as pessoas mais idosas são um bocadinho mais difíceis, porquê? Porque se calhar não estão tão abertas ou tão... Portanto, este tipo de terapias, este tipo de consultas se calhar não desperta tanto interesse. Se disserem assim, olha, eu vou à psicoterapeuta, se calhar vêem aquilo como uma coisa diferente e se calhar não vem tanto porque não sabem bem o que é que é. E quando vem a avançar um aspecto, um tabu, elas querem dizer a verdade, mas têm medo de dizer a verdade. Aí, com a avançar, não se vê. Eu, graças a Deus, aqui as pessoas têm essa... têm essa... essa... essa à vontade. Eu também tento fazer com que as pessoas se sintam à vontade aqui. Sim, há logo, há logo. É um espaço... é um espaço seguro. Todas as pessoas podem falar sobre o que quiserem aqui, fica aqui, não é? Portanto, eu valorizo muito... É como se fosse o confessionário. É como se fosse o confessionário, exatamente. É como se fosse o confessionário. Eu tento sempre fazer com que as pessoas estejam à vontade e... e é aquela... aquela parte que eu valorizo muito, que é o sigilo profissional. Portanto, tudo o que é dito aqui, fica aqui, não é? E as pessoas, muitas vezes, os meus pacientes, graças a Deus, saem daqui mais leves. Pelo menos eu... A finalidade é essa, não é? A finalidade é essa, não é? A finalidade é essa, exatamente. E eu tento sempre que saiam daqui, pelo menos, um bocadinho melhores do que aquilo que entraram. Se saírem um bocadinho melhores do que aquilo que entraram, já me dou por feliz, porque significa que o meu dever já está cumprido. É... Dentro da certa área, é uma área que trabalhas... Trabalhas em contas áreas dentro da parte da psicologia? Portanto, eu trabalho na parte do desenvolvimento pessoal. O que é... Explica para as pessoas que não têm conhecimento. O que é o desenvolvimento pessoal. Sim. Há pessoas que chegam a uma determinada altura da vida, que já não sabem bem o que é que gostam, o que é que não gostam, o que é que aceitam, o que é que não aceitam. Às vezes chegam a uma altura que nem sequer... não sabem quem é que são. Mas não são os mais velhos, também há vez da meia-idade e... Toda a gente. Toda a gente. Toda a gente. Às vezes jovens com 16, 17, 18 anos... Não sabem o que é que a vida... Não conseguem... não veem... não veem perspectivas de vida. Não têm um motivo, não têm uma razão. Às vezes perguntam-se porque é que eu estou aqui, o que é que eu estou aqui a fazer. Esta parte do desenvolvimento pessoal... O que mais que se ele nessa idade tem esse problema, com uma idade agrave até porque é que... Há muitos casos... Há muitos casos... E se matam e se destroem... Há muitos... Infligimento, há muitos casos de suicídio de jovens... As pessoas precisam de ajuda, portanto, o telespectador que está ouvindo tem amigos, tem família... Convém recorrer... Sim. As pessoas... Há aqui a doutora... Cátia... Para poder ter essa ajuda... Porque ninguém nasce sabendo tudo... Nada. E é preciso... Porque o essencial disto tudo... Há uma palavra... Que é... O amor. Sim. A gente quando fala no amor... Não é o amor relacionamento sexual... É o amor diferente... É o amor à vida... Porque no fundo... Há uma coisa que muitos não sabem... Eu gosto de sempre ir às raízes... Quero que seja na área religiosa... Política... Seja qual for a religião... De saúde... Tu... Tens parte de mim... Tens todos... Eu sou mais... Eu sou mais velho... Porquê que tens parte de mim? Porque... Somos filhos... Porque... Também uso muito... A ciência séria e honesta... Ando para a sociedade... Como eles chamam a Bíblia... A Bíblia não é um livro de religião... Ela é um livro educativo... E é um livro científico... Sim... Os religiosos se passaram por... Se quiseram por escola... Mas o problema deles... É isso que é verdade... E a ciência séria e honesta... Com a Bíblia séria e honesta... Sem alterações... Nem alterações... Já há um braço dado... Com o criador de um... É o criador do outro... Porque... Somos filhos... Cientificamente... E não... Já há Bíblia diz... Somos filhos de uma só mulher... Somos filhos de uma só mulher... Portanto... É germano... Em sangue... Igual às outras pessoas... E se este meu braço... É... Igual a este... No mesmo corpo... E se estima hoje... Tem que estimar este... Se estima aqui... Tem que estimar... Porque... É... Da mesma moção que eu sou... Somos gerados... Da mesma mulher... É aí... A falta do amor... Do conhecimento... E das coisas... Leva muito a ver... O ódio... A rávia... Estas coisas... Porquê que... Porquê que odiamos tanto... E temos tanto... A rávia... A um ao outro... Por falta de quê? Porque todos nós somos inteligentes... Antes de quiser explorar... Sim... Eu tenho muitas coisas... A primeira maneira... É porque estudo... Porque eu analiso... Porque eu esforço para ir... Mas há certas áreas... Que eu não vou lá... E vou a outras... Uma coisa muito interessante... Sr. Carlos... Na Bíblia... O que é que Deus disse? Amai-vos uns aos outros... Como a vos amai... E sigam-vos... Os mandamentos... Qual é o primeiro mandamento de todos? Amar o primeiro... O nosso Criador... E o segundo... São todos? Amar o próximo... É... É... Está ativo... E pronto... Quantas pessoas vão lá... A Bíblia... Em duas... É amar primeiro ao Criador... Porque ele é... É o Supremo... E a seguir aos outros... É igual... É... O amor é a chave de tudo... É... Mas aí há um problema... Que as pessoas também não sabem... Os religiosos... A grande maioria não sabem... Porque eles aprendem... Como profundo na área da medicina... A partir... Das causas... E não dos sintomas... Sim... Então... Como não sabe a causa... Vão só para os sintomas... É que temos dois tipos de geração... É que Eva gerou... O banho e o mal... A descendência de Cain... E depois... O problema de Abel... Abel foi muito pequeno... Pequeno... Mas a geração de Cain... Está nos dias de Eus... Portanto... Há a descendência de Adão e Eva... E a descendência de Eva... De maligno... E aí é que é o conflito... Mas isso foi feito toda a vida assim... Porque há um positivo e um negativo... A gente só sabe que há calor... Porque há frio... Não sabemos que há dia... Exatamente... Portanto... Se não houvesse... Então é para isso... Nós estamos aqui como uma escolha... Estamos aqui como uma preparação... Para ver a reação de cada um... Daquilo que foi plantado... Sim... A gente tem um livre-arbítrio... Precisamente por causa disso... Porque a gente tem a opção de escolha... A gente pode escolher o bem... E pode escolher o mal... Não é? Mas normalmente... A gente... Nós... Aqueles que são crentes em querer... Têm um pouco do veneno... Porque o sangue foi... Foi... Foi contaminado... Somos todos pecadores... Também... Mas bom... Ser pecador é uma coisa... Ser ímpio é outra... É outra... O ímpio que não acredita... Que não é querer... Não é aceita... E é nesse problema que a gente tem aí... Que a gente entra na nossa falta de... De querer fazer bem com o outro... Porque a gente... Quando estávamos de falar... Estava lá... Há pouco... E referiste... E referiste... Na mente... Que controla... Porque... Quando a gente faz... Por amor... A gente ainda gosta... Quando a gente dá... Não por amor... Mas dá... Para... Aparecer... Na sociedade... Esse dado já não é dado... Bem dado... A gente sente... Pronto... A vida é dado tanto... Já dá mais... Portanto... Não é um dado bem dado... Mas ainda o pior... É que não o dá... É tentar... Enganar... É isto... A mente dele... É pior... Há aquele que enganou... Porque aquele que enganou... Foi enganado... Porque foi enganado... Observeu para saber depois... Mas foi enganado por algum lugar... E o que enganou... Parece que está a fazer uma grande coisa... É que lhe está sempre a pôr na cabeça... Na cabeça... É... O juízo dele nunca funciona nas conclusões... E isso é tal problema... Que muitas das pessoas... Procuram... E é preciso ser tratadas... Porque é a falta de conhecimento... Sim... As pessoas... As pessoas... Às vezes se dedicassem um bocadinho mais... A tentar perceber... Como é que as coisas funcionam... Isto está muito melhor... Do que andar para aí... Parece que convinha... Está muito melhor... As pessoas têm essa dificuldade... Recorrer às suas consultas... Sim... Às vezes as pessoas... Pensam que ir ao psicoterapeuta... É porque está maluco... Não... Ou é... E não tem nada a ver... Há pessoas que vêm aqui... Só para conversar... Porque não tem ninguém... Do seu ciclo... Exatamente... E ele via... E ele via... E ele via... Há pessoas que vêm aqui... E deitam-se aqui no cadeirão... E têm uma sessão de relaxamento... E saem daqui... E aparecem outras... Portanto... Não é... Até porque eu... Só enquanto licenciada em psicologia... E terapeuta... Eu não posso tratar ninguém... Com perturbações mentais... Portanto... Tudo o que seja... Esquizofrenias... Sim... É outra área... É outra área... Aí mesmo não há... Na mesa... Aqui é para que a pessoa está cansada... Que tem um stress... Não há pessoas de vida orientada... É... Pessoas com muitas depressões... Também... Ansiedades... Ataques de pânico... Porque daí... Daí aclapou outro ponto... Sim... Daí aclapou esse ponto... Se não começar a tratar a base... A base... É... Estou a ganhar pouco... Estou a escutar muito... E depois vejo... Que os maiores ladrões... Os maiores corruptos... É aqueles que a gente paga... E que põe-os lá no poder... Porque... Essa é a verdade... Não tem que estar aqui... É mentir... Sim... E depois lhe digo assim... Eu vou pagar... O que é que vai ser dos meus filhos... Isso para muita gente... Torna-se a mexer... Porque se eles roubam... Não são presos... Se eles roubam... E não devolvem... Depois não há emprego... Depois há desemprego... Porque os meus filhos... Há pessoas que... Igualmente há... É... O que é que a gente pode fazer hoje... Portanto... Esse é um dos fatores também... É... Que as pessoas... Que devem pensar... É... É... O síndrome do pensamento acelerado... Agora... Agora... Quando é acelerado... Deixa isto para trás... Quer dizer... Eu não faço nada hoje... É pensar no dia da manhã... Não... Não pode ser... Mas é muito... Faz... Faz... E a gente muitas vezes... Deja-te ver por causa disso mesmo... Porque a gente pensa no amanhã... Ou no depois da amanhã... Ou no mês que vem... E não se concentra no hoje... O que é que a gente pode fazer hoje... Portanto... Eu digo... Cada dia é um dia... E cada dia é um renascer de novo... Perdemos o som... Ah... Perdemos o saber dormir... Perdemos a... A convivência com as pessoas... Sim... Sim... Com o processo terapêutico... Que não é difícil... Precisa é querer... Eu estou muito... Nessa área... E quantas pessoas... Preciso de vida aqui... Se não for... Ou coisa para ir além... Para ficar mais ou menos... Isso tudo... Eu ando muito... Estressado... Ando muito angustiado... E... Pronto... Há formas da gente poder relaxar... Dizer assim... Ou... Tu tens que viajar... Ou tens que fazer isto... Ou... Algum trabalho... Que ele não gosta de fazer... Mas... Para que poder fazer... Por exemplo... Se for mulher... No jardim em flores... Ou... Outros trabalhos de renda... Se for o homem... Pescar... Ou caçar... Ou outra coisa qualquer... Quer dizer... Manda a gente trabalhar... Numa área também... Para ver se ele relaxa... No tempo... Que está... Para estar ocupado... Porque quando ainda temos ocupado... Muita vez... Então está a pensar em mal... O que é... Que não é... E assim... Se ele estiver ocupado... Sim... Quanto mais atividades fizer... Então... Ao ar livre... Melhor... Porque mesmo... As crianças... Precisam trabalhar... Novamente... Acaba para esquecer... Sim... 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 Agora, o quanto tempo dura, só a pessoa é que sabe, não há médico, não há ninguém, essa é a mente da pessoa. Há pessoas que fazem terapia a vida inteira e está tudo bem, não há problema nenhum, porque é uma ajuda, há pessoas que vêem nas terapeutas uma ajuda para seguir o seu dia a dia. É o seu guia? É, acaba por ser o guia dela, sem o conselho seu, a conselheira, diz-te aqui, será que eu vou fazer bem, será que eu vou errar, vou falar com ela, saber como é que está. Vamos ver os pontos de vista, vamos ver se assim dá certo, se assim dá certo, acaba por ser aqui como uma balança que ajuda a tomar… E quase que não seja uma família, ela vai falar com a obra, porque eu sei que ela é atenção, etc, etc… E tem pacientes, mesmo que são muito… Exato, é assim, um prazer, um orgulho, quando as pessoas chegam aqui e dizem, olha, eu estou muito satisfeito contigo, gosto muito de ti, porque tu e isto, e tu e o outro… Claro que tem que dar toda a gente… Os pacientes que ele tem são pessoas que ficam sempre no meu coração, sempre. E ligam para saber se está tudo bom, mesmo depois de saírem daqui, às vezes de saber se está tudo bem, acabamos por criar uma relação muito próxima, de amizade até, e digo que os meus amigos não podem ser meus pacientes, mas os meus pacientes tornam-se meus amigos, precisamente por causa disso, porque acaba por ser uma ligação tão próxima… A forma de que tu tens de ser, assim, é alegre, quieto de vento, também cativa a pessoa, por exemplo, assim como alguns médicos, até da oncologia, não preciso dizer o nome, porque as pessoas sabem, era mal encarado, até a pessoa estava doente, ficava mais… Ficava mais doente aí… Tem que, para essa tua área, tens de ser sempre assim, a rir, mesmo, nem tenho dias que a gente estava, não, porque está-se a rir muito, mas… Tem que ser… Tem que vir fora… Tem que ser… Mas, no fundo, a gente acaba, pois, habituados com a rir, e a ficar, de uma forma geral, famosidade com essa pessoa que vem cá. Quantas pessoas que já existes aqui, que notaste e sentiste que elas estão tristes, porque também a tristeza, faz-se a parte… Não, não… E, pois, mais tarde, as mulheres te agradeceram, era, ou junto, está-se frente de mulher ou de homem, portanto, faz-se com alguma mulher, mas, uma coisa, não tem problema nenhum… Não, não, é… Os dois… É os dois… Portanto, chegam aqui e dizem assim, olha, valeu a pena ter vindo daqui, porque eu sou outra mulher, ou sou outro homem… E tem pessoas que entram para aquela porta e dizem, assim, já estava doida para chegar a este dia… Já estava doida para vir à consulta… Porque, realmente, as pessoas entram aqui e saem a ver que faz diferença… Faz… Faz diferença… Faz diferença… Só o facto de, às vezes, porem as coisas para fora e da gente falar em determinadas coisas e ver como é que se pode fazer de forma que a pessoa se sinta melhor… Só isto já ajuda, já ajuda bastante… Portanto, então, tudo… São quatro ou cinco áreas que trabalham dentro da parte da psicologia… A parte de respiração… Respiratória, portanto, trabalho de desenvolvimento pessoal… Depressões, tristezas, ataques de ansiedade e pânico… Traumas, fobias… Há todo um leque de coisas que se pode tratar… Cada um, especificamente, tem a sua forma de trabalho… Sim… Cada… Há umas áreas que… que se utiliza a mesma técnica para tratar várias coisas… Mas é sempre com abordagens diferentes… Diferentes… Sim… Qual é a mais difícil? A mais difícil… Por muito que não pareça, é o desenvolvimento pessoal… Isto tem a ver… Tem a ver com o ambiente que a pessoa foi criada em casa… Tem a ver… Com o ambiente… Com o ambiente que… Porque, se for recatado ou casada, com o ambiente familiar… Também… Também… As pessoas, hoje em dia, não se conhecem… As pessoas, hoje em dia, se perguntam… quem é o Sr. Carlos? Às vezes pode acontecer do Sr. não me saber responder quem é o Sr. Por exemplo, quem é o Sr. Carlos? Eu, para mim, é o engraçado, quem sou eu? Eu sou um personagem, como todos, bom e mau. E bom e mau, porquê que sou bom e mau? Porque eu tenho uma parte que recebi da herança do início da humanidade. E a outra parte, eu posso me desenvolver e ser dupla personalidade. Eu posso ser bom e engraçado para alguns, para aproveitar-me deles e ser mau para outros porque é para eles não me viram chatear. Portanto, todo o ser humano pode ser uma dupla personalidade. Agora, quem sou eu? Eu tenho certeza de ser o melhor e perfeito homem. Mas há pessoas que não sabem quem é que são. Pois, eu reconheço. Por mais incrível que pareça. E agora, se me fizeres uma pergunta de duas formas, eu vou-te respondê-las da mesma maneira. Ok. Tu perguntares-me assim, já alguma vez te arrependeste daquilo que fizestes? A minha resposta, acho que sabe qual é? É não. Não que me arrependi. E sabes porquê? Porque cresci naquele erro. E agora tu perguntares-me assim, voltarias a fazer o mesmo? Ei, não. E aí, de repente. E aí, de repente. E aí, de repente. Agora, nunca me arrependi porque, no mesmo jeito, é que fiz-me homem, quis crescer, conheci o erro, o que é que custava. Se costuma a mim, ia custar a ti e aos outros. Então, evite isso acontecer. Pois, a gente costuma dizer que a vida não vem com um livro de instruções, não é? É bom que a gente aprenda com os erros. Caso contrário, costuma-se dizer, quem repete o mesmo erro, já não é porque quer, é por isso, não é? Um exemplo, a experiência é um exemplo dos babés. Se olhares para um babé, que ele se levanta e caia, e se lhes levantar sempre, ele está à espera que vais levantar. Mas se há uma altura que ele cai e ele espera e ele levanta, faz muita genética e levanta. Ele torna a fazer a segunda vez, já a terceira ele tenta não cair, porque ele já sabe que ninguém vai levantar, que é o que vai levantar. Mas ao levantar, ele vai reforçar os músculos das pernas. Portanto, é aí. Mas se lhes levar toda a vida a levantar, ele vai ser um homem e não te importar nas pernas. Porque deve ter por uma ajuda. Eu dou um exemplo muito engraçado quando a gente, quando eu falo aqui nas minhas consultas do errar para depois voltar a fazer as coisas certas. Primeira sopa que fiz, sozinha, estava eu em São Miguel, estava salgada. Foi a primeira, em São Miguel foi a primeira sopa que fiz, quando fui estudar para fora. Ela ficou salgada, que ninguém a podia comer. Da próxima vez, da vez a seguir, já sabia que já não podia passar de sal. Já foi mais insulsa, já pus sal mais comedido. Aí, é tentativa em erro. A gente erra a primeira vez, para a segunda já faz as coisas diferentes. Já não pus tanto sal na segunda vez. Já se comeu a sopa. Mas é, que as nossas atitudes e com as nossas decisões é exatamente a mesma coisa. Eu posso tomar uma decisão hoje, que pode não ser a mais certa, mas se eu tiver consciência que ela não é a mais certa, para a próxima vez eu já vou pensar duas vezes antes de fazer a mesma coisa. E o que é que as pessoas muitas vezes vêm buscar aqui? Vêm buscar essas respostas coisas para tentar não errar de novo. Ou então para tentar perceber porque é que aconteceu determinada situação. Tudo acontece por uma razão, mas às vezes o que custa às pessoas é entender o percoio. E é isso que as pessoas vêm aqui buscar muita vez, o percoio. Ainda não tive casais, mas gostava muito de ter. O problema do casal, muitas vezes, é um problema de falta de conhecimento quando se namoram e antes de namorarem. E acima de tudo, antes de namorar, é a falta de conhecimento que é a tal dos espaços que as pessoas não têm assim. Quando ele ou ela, ele ou ela, aí é tipo os dois. Dizem assim, eu vou-me casar porque eu quero ser feliz. Errou. 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 Eu tenho que casar para formar uma família e fazer a minha esposa feliz. Ela vai fazer para que ela seja feliz. E ela tem que fazer o mojo. Agora, se for problemas de interesse, só olhar para mim, ser só eu, a coisa complica. A coisa complica. E nos dias eu os compliquei mais, porque antigamente a mulher, não tinha trabalho, não trabalhava, estava sempre, sempre no domínio do homem. Ela hoje tem o seu redondado, tem as suas coisas. Tenho as suas coisas. E dizem, para aí, também tenho o mesmo direito. Também. E isso aí com alguns problemas, porque muitas pessoas antigas têm esses problemas e esses problemas refletem-se nos filhos. Muitas vezes elas vão adorar. Não, encarga-me para ele, é comandar-me para ele, é aquele, é aquele outro e põe a autoridade X. E a mulher muitas vezes não aceita, ao fim de uma ou de uma ou de uma estão separadas. Pois isto é assim, eu acho que a minha responsabilidade de ser feliz não cabe ao meu companheiro. Cabe a ti. Cabe-me a mim fazer-me feliz primeiro, com aquilo que eu tenho e fazê-lo a ele feliz e ele também me fazer feliz. Mas eu tenho que ser feliz primeiro sozinho. Sim, quando lhe falo fazer feliz o outro, não é para ficar fazer as voltadas ao outro todo, ao outro a todo, seja lá quem for. Tem que haver cedências novas as partes. Certo. Mas muitos pensam, não, é caso se o dono, ou então se ela é rica, não é dizer assim, não, como é que tem o dinheiro, é que tem os potes, ele… portanto, isso é um conflito de interesses, no fundo. É, é um conflito. E isso pode refletir depois, como muita, na tua grande maioria, nos filhos. Sim, sem dúvida alguma. Porque a nossa mente vai, a tal gravaçãozinha, o tal discodinho que tem as partes, que diz, porque eu já ouvi muitas vezes, nas redes sociais por dentro do canal, ah não, meu pai era assim e eu está bem, a minha mãe era assim e eu está bem. Pois aí lá está. Estão a repetir aquilo das gerações anteriores. Se eles não mudarem nesta geração, os filhos, de calhar, podem continuar, ou então… Já vai tentar ser a sexta geração. Ou então vão ser os filhos que vão quebrar esta linhagem… Porque ali numa área científica descrita que essa parte do cérebro pode até atingir seis a sétima geração Piavás, do caso do suicídio, se matar, etc., que vem lá de trás. Lá de trás. E vem em rotina dos dias de hoje. Por muitas vezes, internacionalmente, como hoje e a comida que comemos hoje, ao fim de quatro, cinco dias é que vem a gente ter. E não é naquele dia. E diz, é pai, não sei o quê, é comigo que te fez-me mal. Não, foi que tu comeste agora, foi que tu comeste lá atrás, que te fermentou e criou-te e agora é que te repetiu e é que te vai aparecer. E leva a ser. Portanto, nos casais, qualquer casal que tenha esse problema, convém a sempre recorrer a vocês, porque vocês, aqui… A gente ajuda, acaba por ser uma mediação, não é? Acaba… A gente ouve uma parte, ouve a outra e tenta… Separadamente, ou os dois vão ao lado um do outro. Às vezes, convencem os dois ao lado um do outro. Mas, na segunda fase, na primeira, convém… Na primeira fase, convém ser… Separado. Um a cada vez. Todos têm razão, não é? Todos querem… Nem todos têm razão, mas todos querem ter razão. Sim, todos têm razão, mas de ponto de vista é eu que tenho razão. E quando se encontro de frente a frente, ele já não quer mentir muito porque a mulher vai dizer que tu estás mentindo. Ah, não, não vai mentir porque… E aí joga o conflito. Isto aqui, vale ouvir as duas versões da história e confrontar as duas versões, porque quando há um membro de fora que explica certas e determinadas coisas… Acrescenta algumas coisas… Acrescenta. Acrescenta. De quem ele gosta mais, ou de um lado ou de um outro. A gente vai vendo… Olha, mas não achas que isto, se calhar, podia ser assim e assim? Se cedesses neste ponto e ele cedesse nisto, as coisas… Podiam haver um equilíbrio. O importante aqui é haver um equilíbrio entre as duas partes. Porque uma relação sem equilíbrio não… não funciona. E quase sempre, porque tu tens não tem pena em cabeça. Quase, quase sempre. Quando estás chateada, é enriqueada e depois já vem de marrom às bocas, depois já é ao contrário. E uma coisa é muito, é muito certa. As mulheres são muito complicadas. Desculpem as mulheres, estou a falar contra mim, mas é verdade. As mulheres têm uma coisa muito complicada que é, a gente… Por causa do ciúme ou não? O ciúme tem influência, é? Tem. Porque a mulher é amorosa mais do que o homem. O homem, portanto, dizia assim, agora é a minha vez dos homens. O homem só é maduro porque a mulher, a partir dos 35, até lá, ela é criança, ela quer brinquear, quer não sei, quer dizer, quando a pessoa não vai, por exemplo, é que é 60. A mulher não, a mulher, quando passa a ser mulher, já tem… Já começa a ser mulher. Ela já quer ter um relacionamento para a casa, para a família, ela tem muita visão do que o homem não está. Sim, está. As mulheres amadurecem muito mais cedo que os homens. Sendo mais novas, mas são mais maduras. Exatamente. É, mas… E depois acaba por bater ali naquela parte que é… O homem sabe que faz mal. A mulher não dá o braço a retroceder. A mulher é uma forma de chamar a atenção e é uma forma dela dizer, eu estou aqui e quero que tu me vejas. Porque a mulher, muitas vezes, o que quer é isto, é atenção e carinho. Ela vai estar com as pinturas no marco, deram a roupa… E o homem nem sequer dá por isso. Pois, basta. 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 Pois, mas isto faz toda a diferença. Isto são pequenos pormenores que, pensando que não, fazem toda a diferença no relacionamento. É que a mente diz, ela não gosta de mim, eu tenho outros acordos. A mente da mulher é muito mais sensível a essas questões do que a mente do homem, por exemplo. Sim, o homem que, por uma vez, está tudo grande. O homem é muito visual, a mulher é muito emotiva. Se a mulher receber um elogio do homem, olha, ou estás muito bonita, ou compraste uma blusa nova… Às vezes isso também é motivo de briga. A roupa não, mas também é motivo de briga. Mas, às vezes, o homem reparar em certos pormenores da mulher, já faz ela se sentir melhor, já faz ela se sentir mais feliz. Quer dizer, se o homem meia garotuado, diz-te dá sempre um bruxo à mulher para ela ficar desligadinha. O pior é se elas dão às mulheres dos outros e nadam a elas. Isto é que é o problema. Isto é que é o problema. Mas aí está, às vezes, dando-me um bocadinho na brincadeira, porque, às vezes, tem que ser. É preciso fazer essa leitura, é que todos nós temos os seis dias e as duas horas. Sim. E é preciso, quer a mulher, quer o marido, quando vê que não é o dia de falar, nem o momento nem a hora de falar com o homem na sala. Dá uma volta, vai, dá uma volta com a bicicleta, vai ver um jogo de futebol, ou ela vai falar com a vizinha, vai dar para pôr a palavra em dia. Então, quando acontece, acontece que os dois não estão no dia… Pois, aí, aí a dizer assim, olha, é o saber parar. Muitas vezes não se sabe. Muitas vezes não se sabe. E, às vezes, as coisas escalam… Pequeninho e, pô, cria uma bola de neve. Quando as coisas estão muito, estão más, às vezes, antes de dizer assim, olha, vamos esperar 20 minutos, vamos respirar e quando a gente voltar… Falou nisso, quando, quando a gente tem uma irritação, o melhor é parar, desviar e fazer respirações, inspirações… Porque a gente, com a cabeça quinta, acaba por dizer muitas coisas que não quer e, às vezes, muitas coisas que não sente. Ah, eles chamam a dizer, quem fala a verdade é o bêbado e a criança. Ah, assim… Diz aquilo que quer fazer para logo a fora. E, às vezes, os adultos dizem o que não devem dizer. Às vezes, quando, quando estamos, ou mais irritados, ou mais estressados, a gente acaba por dizer coisas, às vezes, que não quer, se a gente não pensa, também… Não tem aí essa… A gente não quer nem aquilo, mas é só por cada palavra mais raziosa, mais… A gente põe umas bocas, porque é quando a gente está vindo, acho que é naquela… Não, naquela zona… E depois vai… E depois vai… E depois vai… Ou ofender, quer que seja um ou outro… A palavra, uma vez preferida… Mata. A palavra mata. A palavra mata. E, às vezes, muitas pessoas sofrem de violência verbal e psicológica… É pior que uma portada. É pior que uma portada. Porque a portada deu naquela altura e passa. E passa. E passa. A outra fica agravada. Fica. Fica. Qualquer coisa que faça, tu fizesse no início. Fizesse no meio a estar a faltar novamente. Fica. E isso aí causa os problemas sérios. Eu tenho uma… Eu gosto muito de ir buscar exemplos das coisas. Eu sempre fui muito muito… muito emotivo. Qualquer coisa chorava. Mas isto, de uma certa forma, faz bem, não é? Faz. Eu… 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 E a cara tem a vergonha de dizer que choro. Eu choro… Eu choro… Eu choro… Eu choro no ímpar, eu choro no meio da rua… Eu choro onde for preciso. Quando me dá vontade de chorar, eu choro. Eu sou muito sentimental. Às vezes, eu também sou meio ruda, mas, muitas vezes, eu sou um bocado sentimental, quando vejo, assim, coisas tristes, de crianças, dicas de até idosos, etc, etc… Aqui uma… Eu abri-me fazer aqui entrevistas, acho, nos lados de idosos. E eu às vezes fico, às vezes, não vou, porque é aquele espelho que está ali, reflexo que se descer um dia aquela idosa. Quem não morre novo, morre velho. E depois a gente vê aquela coisa e depois… Estas pessoas têm este apoio. E os que não têm nada. E os que não têm nada. Quem acolhe por eles? Quem é que dá um… mete o braço por cima e dá um abraço, diz-lhe eu estou aqui, estou ao canto de lado. Essa palavra é muito importante por uma pessoa heridosa. Perdeu a família, perdeu os amigos, perdeu tudo. Não tem ninguém que lhe dê um abraço, não tem ninguém que lhe dê um aperto de mora e tem a dizer, olha que tu estás, por noite, estás aqui, lhe está louco. Portanto, ela está num isolamento, está à espera que a morte venha para escola. Isso é triste. É triste. É triste, mas acontece. E, quando acontece, as pessoas têm que ser fortes a nível emocional para ultrapassar esta solidão. Como é que as pessoas podem ser fortes num caso, por exemplo, do… no centro de um casal, uma pessoa que esteja separada, ou que morre o familiar, ou morre o marido, ou morre a esposa, a reação? O que é que ela chega aqui, ou o outro chega aqui a… inverso, pronto, inverso. O que é que tentas para ele ver se ele consegue, ele ou ela, consegue reagir às pessoas que você tem… Primeiro saber o que é que eles têm feito no seu dia-a-dia. Porque há pequenas coisas que a gente pode fazer no nosso dia-a-dia que fazem toda a diferença. Pequenas coisas… Pequenas coisas, sim. Por exemplo, nos dias de sol, está ao sol, 20 minutos, 30 minutos ao sol. Por causa da vitamina D3… Por causa da vitamina… e por causa… e por causa dos neurotransmissores que o… Sim, sim, porque ele se descarrega para cá… Exatamente. O ar livre, o ar livre é um grande remédio natural… É importante… Faça um jardinagem, porque é uma grande terapia… A respiração… As pessoas muitas vezes não sabem, a respiração deve ser posto o ar fora e dentro sempre do nariz. Aqueles podem… para que o coração trabalhe com o mesmo ritmo, porque ele trabalha através do oxigênio, o oxigênio é aquele que me tem cá dentro. Portanto, tem que abrir a boca a receber perda, tem que receber tudo o que conta, a perda está cá fora. E aí já não há filtragem, aí os pulmões vão… Por isso é que… Por isso é que tens aqui os cabelinhos do nariz, é para filtrar o ar… Os fios… Não, 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 não. Estão a botar os óculos, estou a ver mal, estou a usar… Mas é importante… E quem sabe respirar e irrespirar o nariz não ressona, porque o sistema cardíaco trabalha suave… Suave… Parece mentira, mas é verdade… O seu nome está aí… E a gente tem os 5 dedos na mão e diz sempre… raízes, folhas, frutos, ar e água… não precisa mais de isso. É saudável estar nos 5 dedos da nossa mão e isso é mais importante. 5 dedos da mão, 5 dedos de amor, porque é com os 5 dedos de amor que a gente podemos sobreviver e viver felizes e alegres. É verdade, não é preciso muito para a gente ser felizes. É uma mão cheia. E dá. E tens duas, se a gente tiver uma, já está muito. Temos outra para dar às outras pessoas que precisam dar. É verdade. Porque o dar, no olhar, é cano, mas dar de uma forma, porque quem dá de dentro, não sente nem faz falta. Não. E é uma satisfação tão grande. Cresce, cresce, cresce. Para quem gosta. E para quem sente o chamado de dar, que não é toda a gente crescer. Sim, como tudo na vida. Mas é importante, para terminar, vou-te só pedir que dê as últimas palavras às pessoas, quer que sejam casais, quer que sejam individuais, quer que sejam novos, quer que sejam velhos, porque todos nós precisamos muita vez de ajuda, precisamos de desabafar, precisamos de qualquer coisa na vida e recorrer a quem trabalha aqui profissionalmente, estudou e está estudando, porque a gente nunca aprende nada, a gente sempre aprende. Sim. Estão muito aprendidos, mas aprendidos que podem ensinar um pouco o que sabemos aos outros, é sempre positivo, para que levam uma vida diferente. Porque isto não se gasta fortunas, se gasta fortunas a gastar dinheiro em remédios e ter outras doenças, a gastar dinheiro em outras coisas no álcool, no tabaco, na droga, em outras coisas demais e não aqui. Aqui vocês se assalham com outra forma de estar. Procurar uma forma de estar na vida é procurar em cima, porque, antes de procurar em cima, você vai ter consigo sabe o quê? Infelicidade, doenças, má-estar, falta de alegria e até de amigos, que hoje em dia eles são procurados. São. 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 São.